Eu não sei o que é que eu faço Estou num beco sem saída Não consigo tirar você da minha vida Era só uma brincadeira Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo o que posso Eu luto pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Eu não sei o que é que eu faço Na batalha com a saudade Eu me rendo e te procuro Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo o que é que eu faço Por que é que eu faço Eu não sei o que é que eu faço Eu não sei o que é que eu faço Eu não sei o que é que eu faço Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado Eu me sinto acorrentado Eu não sei o que é que eu faço Eu não tenho t плutado Eu não sei o que eu faço O O O O O O O Valeu!